É, ajudem de qualquer forma, né? Você pode ajudar adotando, você pode ajudar sendo um padrinho, um sócio, comprando cotas, porque a gente tem cotinhas para ajudar nos medicamentos, na vacinação, sendo voluntário, indo até a ONG, passeando com os cachorros, dando carinho, porque esses cachorros passam muitas vezes a vida inteira dentro da ONG. Nós hoje temos um milhão e meio de seguidores nas redes sociais. Mas, se cada um fizer um pedacinho, se cada um puder doar um pouquinho, né? Se não quiser doar dinheiro, doa um medicamento, uma fralda geriátrica que a gente usa muito, porque a gente tem muitos idosos, mas ajudem, participem, né? Essa coisa de, ah, eu queria muito ajudar, mas eu estou longe. Ah, eu queria muito ajudar, mas eu estou dura. Gente, dois reais, cinco reais, um medicamento que acabou, que o seu cachorro acabou de fazer já a medicação e sobrou um pedaço, um pouquinho, ajudem. É o mais importante de tudo. Eu acho que isso está aqui, né? Nas nossas fichas e eu não preciso nem olhar para saber o quanto a gente precisa de ajuda, né?